Olá, olá, tá no ar a magia do futebol, um videocast oferecido por Coca-Cola e o nosso convidado de hoje é um cara que tem muita história, já viveu muito, o futebol, o esporte, Alexandre Lozete, tudo certo? Tudo bom, Isa? Tudo certo, prazer ter você aqui. Muito bom estar aqui com vocês, só gente conhecida aqui, só gente que eu adoro, só fiquei um pouco incomodado, como já viveu muito, mas é verdade, então eu tenho que admitir que tem algumas historinhas aí já, são 20 anos, esse ano eu fiz 20 anos de redação, sempre com esporte, sempre com Libertadores, com Sul-Americana e tudo mais, tem umas histórias. É isso, a gente vai falar bastante de como é bom Libertadores e como é bom Sul-Americana, bom, você tá como comentarista nos canais Globo, fazendo jogos no EsporteV, na Globo, como que tem sido essa função, porque você não começou como comentarista e a gente já vai falar sobre isso, mas como tem sido exercer essa função como comentarista? É, faz 5 anos agora, né? Eu mudei pós-Copa América de 19, que eu cobri a seleção brasileira pro GE, né? Como repórter de site, foi minha última competição. Tem sido uma delícia, era algo que eu sempre imaginei um dia poder fazer, diante das dificuldades, entre aspas, porque quando eu imaginava isso, a gente tinha menos canais, menos veículos, menos possibilidades, a gente tinha lá o EsporteV e a ESPN como canais de cabos, canais abertos, muitos ex-atletas comentando jogos, coisas que a gente tem até hoje, felizmente, porque eu acho que é super saudável e necessário, mas eram poucos jornalistas ali que a gente via, né? Então eu imaginava assim, meio que como uma coisa distante, mas tem sido muito gostoso, é diferente, a gente tem que tentar entender um pouquinho da evolução do jogo, que é uma evolução que acontece no mundo inteiro, mas com especificidades, né? Então, esse mês, por exemplo, eu comentei jogos da Copa América, jogos do Campeonato Brasileiro, jogos da Série B, vi muito Euro, não comentei a Euro, mas comentei a Euro em 2021, vou comentar a Olimpíada, então são jogos muito diferentes, padrões muito diferentes, mas meio que elas vão seguindo uma tendência e, sem falar, poder trabalhar com ex-atletas, com narradores, ver de perto um pouco mais como funciona o trabalho de cada um, tem sido muito bom. Muito bom, tenho te acompanhado bastante. Que bom. Bom, você foi por muitos anos setorista do São Paulo, né? E o São Paulo é um time que tem muita história com o Comebol Libertadores, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, do que te traz, assim, a primeira lembrança mesmo que você tem na cabeça quando você pensa naquela época de São Paulo e Libertadores. É muito curioso, porque a primeira lembrança que eu tenho de Libertadores ou de saber que existe uma competição chamada Libertadores é o Galvão saindo da Globo, em 92, porque eu tinha nove anos de idade e o Galvão era o narrador que eu conhecia de ver futebol na Globo, de ver Fórmula 1 na Globo com Ayrton Senna ganhando as corridas e aquilo pra mim era uma coisa quase que sagrada acordar domingo de manhã e ver o Galvão narrando o Senna ganhando. E aí, de 91 pra 92, ele saiu da Globo pra trabalhar num projeto que era a Rede OM, uma rede nova surgida no Paraná, que aqui em São Paulo usava o sinal da TV Gazeta e que comprou os direitos da Libertadores. Então, assim, na minha cabeça, de 9, 8 pra 9 anos de idade, o Galvão tava saindo da Globo pra narrar a Libertadores. E eles deram um tiro muito certo tempo que o São Paulo foi campeão em 92. E aí, a competição, o último título brasileiro tinha sido 83, que é o ano que eu nasci com o Grêmio. Então, eu não tinha essa familiaridade com o torneio. Então, é curioso, porque eu passei a entender que a Libertadores era um negócio muito grandioso e que precisava ganhar ela pra tentar ser campeão do mundo em 92, com o primeiro título do São Paulo. E depois eu virei setorista, muitos anos depois, claro. E antes mesmo de virar setorista do São Paulo, quando eu tava ali meio que como um terceiro elemento da equipe que tinha dois setoristas, eram o Zé Gonzalez e o Sérgio Gandolfi, os setoristas. E por uma coisa de calendário, assim, o Serginho tava de férias na final em 2005. E eu acabei indo fazer, junto com o Zé, no estádio. E eu era estagiário ainda. Então, assim, também é outra lembrança muito forte, porque a primeira final de campeonato que eu cobri no estádio, em loco, trabalhando como jornalista, foi em 2005, com o São Paulo. E depois não tinha como não acompanhar, né? Porque o São Paulo ganhou 9-2, 9-3, depois foi a final 9-4, 9-5 veio o Grêmio, 9-6 Rívia, 9-7 Cruzeiro, 9-8 Vasco, 9-9 Palmeiras. Quer dizer, os brasileiros estabeleceram ali uma supremacia. E aí a Libertadores, que já era uma coisa grandiosa, pra nossa geração se tornou o título dos títulos. Com certeza. É até engraçado você trazer essa lembrança de quando você era criança. A gente tem essas nuances, né? Eu, por exemplo, tenho uma lembrança da Libertadores de 99, do Palmeiras. Eu lembro um cara, na época, o Padre Marcelo Rossi, era um cara que, tipo, tava muito em alta e tudo mais. E eu lembro de um cara na torcida do Palmeiras vestido de Padre Marcelo Rossi, de verde e branco, né? Aquela bata de padre de verde e branco. Você, quando era criança, tinha algumas lembranças assim? Principalmente com essa geração do São Paulo de 92, 93. O que que te remetia, assim, a Libertadores naquela época? Porque a Libertadores também, ela foi se modificando, né? O campeonato, o estilo, enfim. É. Outra coisa que me ajudou a entender essa coisa louca que é a Libertadores, eu acho que a Libertadores era uma coisa muito quente, em todos os sentidos. Tanto pra quem tá jogando, como pra quem tá torcendo, como pra quem tá comentando e narrando. É um campeonato muito quente, o sangue corre muito forte ali. Então, acho que a primeira grande invasão de campo que eu vi de torcedores foi aquela do São Paulo campeão em 92. Era uma loucura, né? A gente não enxergava o campo, assim. Eu lembro que eu tinha nove anos e eu ficava olhando aquilo, falando como é que pode, né? O que que tá acontecendo? Por que que nos outros campeonatos que eu assisti isso não acontecia, ou acontecia muito menos? Então, e essa lembrança do gramado completamente coberto, pra mim é muito forte. Morando em São Paulo, né? Depois vieram uma série de títulos de clubes de outros estados, até o Palmeiras ganhar em 99. Mas eu acho que essa é a lembrança que me remete, assim. E era uma coisa de maluco, porque hoje a gente vê estádios cheios em quase todos os jogos dos grandes clubes brasileiros. Mas na época era muito diferente. E eram menos times, menos times do Brasil. 92 era o São Paulo e cresci uma só disputando. No mesmo grupo, os dois passaram e fizeram as oitavas de final. E a gente tinha jogos, às vezes, pra menos de 10 mil pessoas na primeira fase. E aí, de repente, a final, parece que todos os São Paulinos do mundo estavam ali invadindo o gramado. Então, acho que essa é a memória mais clara da cabeça. Legal. E é engraçado, né? Porque, de fato, assim, a Libertadores sempre foi muito importante. Mas eu acho que hoje, né? De uns anos pra cá, ganhar a Libertadores tem um peso muito maior no sentido de ser um marco mesmo, né? Ainda mais quando os times ficam em jejum de títulos da Libertadores ou quando o time ganha pela primeira vez, o que aconteceu com o Fluminense no ano passado, o Corinthians em 2012. Você acha, você enxerga esse peso, assim, do torcedor realmente sentir mais? Porque ela passou a ser um parâmetro de grandeza, né? De grandiosidade dos clubes. As pessoas falavam, meu time tem tantas Libertadores, o seu tem tantas ou não tem nenhuma. Então eu lembro que pro Corinthians o peso de não ter conquistado ainda era muito grande, porque o Santos foi tri em 2011, o São Paulo foi tri em 2005, o Palmeiras já tinha ganhado em 99 e só o Corinthians dos quatro grandes de São Paulo não tinha. É outra final especial também pra mim, porque foi a primeira na Globo, né? Eu fui pra Globo em abril de 2012. A primeira viagem internacional que eu fiz na Globo foi pra final da Libertadores, o primeiro jogo, Boca e Corinthians na Bomboneira. Um caos pra trabalhar, assim, um horror, o pior estádio que eu já trabalhei, porque, assim, tinha muita gente na área de imprensa, mas muita gente mesmo, torcedor, sócio, era uma loucura. Eu falei, cara, assim, eu não vou conseguir escrever, pra eu conseguir ver o jogo e trabalhar depois eu vou ter que me localizar, assim, me situar em outro lugar, assim, achar um canto pra mim, mas foi uma baita experiência. A Bomboneira por si só é uma experiência inesquecível, né? Mas eu acho que tinha muito esse peso. Depois eu fiz o título inédito do Galo, o Cruzeiro já era bi, e fiz os dois jogos, fiz o jogo no Paraguai, fiz o jogo no Mineirão, São Vítor. É, o jogo contra o Tijuana talvez seja o grande emblema, né? Mas durante todas as fases finais ali, acontecem coisas inacreditáveis, né? Na final, o cara do Olímpia, sem goleiro, tropeça, não consegue fazer o gol. A coisa do eu acredito. É muito legal, até hoje eu recebo mensagem de torcedor atleticano que diz que guarda meu texto. Assim, é bem bacana, porque eu acho que tinha a emoção do primeiro título. Eu vivi isso no Corinthians, no Galo, o Fluminense ano passado, a mesma coisa. E eu acho que ela estabelece, assim, um parâmetro de você chegar para o torcedor do outro time e falar, quantas eu tenho? Eu tenho tantas. Sim, total. E agora a gente tem vários times empatados brasileiros com três títulos, né? Quem sabe esse ano temos a possibilidade do desempate aí. Forte possibilidade, né? Forte. Grêmio, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, né? Então... É, o Grêmio mal no brasileiro, mas a Copa, ela estabelece, ela reduz, né, as diferenças entre os clubes, o formato de Copa, de mata-mata. É muito se preparar bem para aquelas noites, para aqueles jogos, ter todo mundo inteiro. E o Palmeiras e o Flamengo são as grandes forças da competição nos últimos anos, né? O São Paulo tem muita tradição e está num ano bom, voltou a ganhar títulos, voltou a ser um time que se acostumou a chegar. Mas o Palmeiras e o Flamengo, para mim, são os favoritos. Estão do mesmo lado, né? Não vão fazer a final, mas um deles pode chegar. Pode ter uma semi. Tem grande chance de chegar. Pode ter uma semi. É, a gente já vai falar mais sobre a atual competição, né, de 2024, mas eu quero voltar um pouquinho nas lembranças. Você viajou muito pela Libertadores? Pela Libertadores, eu fiz mais viagens com a seleção, mas eu viajei para a Libertadores. Minha primeira viagem a trabalho para fora foi a Libertadores, Colômbia, jogo em Medellín. São Paulo e Atlético em 2008 com o Adriano Imperador no time. Era uma loucura. Todo mundo mobilizado para ver o Adriano. Eu fui ao México duas vezes, fui a Monterrey, fui a Tijuana, fui ao Uruguai, fui a Argentina. Bastante. Não, viajei bastante. Viajei bastante, sim. É, é. Viajei. Pô, e é um clima absurdo. É muito legal. Então, isso é muito legal. Acho que a magia da Libertadores é a atmosfera que a Libertadores traz, né? E tem alguma viagem que te marcou? Algum lugar que te marcou por conta? Porque você conheceu por conta da Comebol Libertadores? Todos esses lugares eu conheci por causa da Libertadores. Medellín me marcou assim porque foi a primeira. Eu adorei a cidade. Eu fiquei pouco, né? A gente não fica tanto tempo assim quando a gente faz os jogos de Libertadores, né? O jogo é na quarta, a gente vai às vezes segunda. Quando não, na terça. Volta na quinta. Não dá muito tempo, mas sempre que eu viajo a um lugar a trabalho eu procuro maximizar meu tempo o máximo possível, assim, entre trabalho e poder conhecer minimamente o lugar onde eu tô, uma cultura, uma comida local, uma música local, as pessoas, né? Que eu acho, pro jornalista sentir, se sentir parte do lugar onde ele tá é fundamental pra que ele consiga contar até mesmo o treino do time que em tese não tem a ver com, né? O treino vai ser igual em qualquer lugar do mundo, mas a atmosfera tem muito peso naquilo que a gente tá contando pros outros. Então, eu adorei Medellín. Quando eu fui a Monterrey, e já pedindo desculpa pela minha voz de gripe, de fim de gripe, é... Não precisa pedir desculpa porque aqui em São Paulo tá todo mundo meio assim. É, a mudança de tempo, a secura, mas vamos que vamos. Quando eu fui ao México, eu lembro que me assustavam muito em Monterrey. Todo mundo com quem eu falava em Monterrey foi um jogo do São Paulo em 2010. E eu tava no hotel, não era o hotel do São Paulo, mas eles ficavam próximos e eu adoro andar, especialmente quando eu tô num lugar que eu não conheço, porque eu acho que o melhor jeito de você conhecer o lugar é a pé. Turistar mesmo, a pé. E os caras do meu hotel falavam assim, não vai andando até o hotel do São Paulo. A recepção e tal, muito perigosa, a cidade é muito perigosa e tal. E eu desobedecia ele sempre e ia a pé e... Brasileiro, né? E o mexicano é um povo tão simpático assim, tão alegre, tão dado quando recebe. Então assim, eu lembro das pessoas, não vai a lugar nenhum e tal, não sei o que, botando um terror assim, um clima, até por uma cidade perto de fronteira e tal, que tem histórico, mas, nossa, fui super bem tratado. Aliás, isso é uma outra coisa, como eles tratam brasileiro carinhosamente em qualquer lugar. Ah, mesmo na Argentina? Mesmo na Argentina. A gente chega pra fazer jogos, a gente é muito bem recebido. Fui fazer um jogo de Libertadores no Monumental de Nunes, teve um problema no meu credenciamento. Os caras do River Plate foram assim, extraordinariamente gentis. Então essa coisa assim, do brasileiro viajando a trabalho ou pra turista, claro que tem a questão das torcidas, que nem sempre é suave, nem aqui no Brasil, nem sempre as torcidas de fora são bem recebidas aqui. Mas eu como jornalista, só tenho boas lembranças. É, o Zé Gonzalez veio aqui, ele falou justamente sobre isso, né? Você viu o Ege? Ele falou, a gente, nós somos o povo diferente, com a língua diferente, com a cultura um pouco mais diferente do que, acho que a língua é a principal questão, né? Eu acho que sim. Nós somos os únicos que falamos português, o resto todo mundo fala espanhol e se entende ali. Eu acho que tem essa curiosidade mesmo, essa receptividade, eu também sinto isso. É, e a gente tem que entender e aceitar que tem essa parte do exótico, de ser o país do continente, o único país do continente que fala uma língua diferente. Então, quando você chega, e aí a gente começa também a entender as diferenças do espanhol de cada local, o espanhol do Paraguai, que é um pouco mais, como se fosse um pouco mais puxado para o nosso interior de São Paulo, assim, com o R um pouquinho mais puxado, o do Chile é diferente da Argentina, e por aí vai. Mas, assim, eu sempre me chamo a atenção porque a gente sempre tem um certo receio da hostilidade por ser uma coisa do futebol e tem rivalidade. O Brasil, claro, principalmente entre o Brasil e a Argentina, mas aí a gente vai descobrindo novas rivalidades, os paraguaios falavam para mim, assim, sempre que joga um time do Brasil contra um time da Argentina, eu torço para o time do Brasil. Sempre, sempre, sempre. Então, mas foi muito gostoso, assim. Agora, Medellín é o lugar que eu queria voltar de férias, assim, sabe? Dos lugares que eu fui, eu falei, pô, se um dia eu vou voltar aqui, Montevideo eu voltei, eu gostei tanto de ir. A primeira vez eu fui fazendo um jogo de Libertadores e, pô, que lugar maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ah, Libertadores é absurdo. É demais, é muito bom. E teve algum perrengue? Porque perrengue é bom também, às vezes passar, que edifica, entendeu? Não, então, essa vez em Montrei teve um perrengue. Eles eram tão encanados com a questão da segurança e da violência que eles faziam, de vez em quando, treinamentos no hotel. Só que eles não avisaram. Então, eu lembro que eu tava num quarto, a minha amicíssima jornalista maravilhosa, Nathalie Gedra, que na época era repórter da Rádio Globo, tava no outro quarto, a gente tinha trabalhado juntos no lance, então a gente falava muito e trocávamos muita informação, muita ideia, íamos almoçar juntos, íamos juntos pro hotel, ela falava que também não queria pegar táxi, também ia a pé, a gente ia junto. E eu lembro que a gente tava conversando, acho que na época a gente falava por MSN ainda, a tecnologia da época era o MSN. E aí começou um alarme a tocar no hotel, assim, enlouquecidamente, e de primeira, assim, a gente falou, isso aí deve ser treinamento, né? E aí começou a fazer um barulho no quarto, barulho de gente correndo, assim, pegadas, andando no corredor, gente batendo nas portas. E eu falei, Nath, tipo, sai, vamos ver o que que tá acontecendo. E cara, o hotel tava um pandemônio, assim, as pessoas morrendo de medo, assustadas, correndo de um lado pro outro. No fim das contas, não era nada. Era só um treinamento. Era treinamento mesmo? Era treinamento. Porém, uma semana depois, nós sabemos que o hotel foi invadido de verdade. Não acredito. E uma semana depois do jogo, assim, a gente tinha voltado na sexta-feira, na terça da semana seguinte, entraram quadrilhas lá, fizeram hóspedes de reféns e tal. Ou seja... E a Natalia que me mandou notícia, ela falou, olha o nosso hotel, pau. E, então, assim, acho que tinha alguma... É real, assim, alguma razão de ser... Era real. A narrativa. Agora, de resto, perrengue, mas perrengue de trabalho, assim, de jornalismo mesmo, de não conseguir internet pra mandar. Isso, antigamente, era muito mais difícil do que é hoje. Assim, em 2008, no estádio do Nacional, aliás, vai ter esse confronto agora, São Paulo e Nacional, teve em 2008, nas oitavas, e eu fui nos dois jogos. O primeiro jogo foi no Uruguai, assim como vai ser agora. E era o Grand Parque Central, o estádio do Nacional, que é um charme, só que ele é... Icônico. Exato. Icônico, é muito importante conhecer. Só que ele fica... Ele é pequeno, ele passou por reformas, na época ele era muito pequeno, encrustado ali no meio das casas, num bairro, e sem grandes estruturas pra mídia, assim, pra imprensa. Então eu lembro que eu tive que fazer um inferno pra conseguir internet, porque é muito frustrante quando você viaja pra um lugar, escreve um texto e não consegue mandar. O jornal não consegue publicar o seu texto. Seu trabalho, né? Exato. Ou quando o repórter de rádio viaja e não consegue entrar no ar. E eu vi colegas passando por isso, em Lima, no Peru, por exemplo. Então, assim, mas eram mais perrengues que a gente resolvia mesmo sozinha, e as pessoas não passam pela cabeça, assim. É, faz parte, né? Mas no fim, dá tudo certo. Quase sempre. É, quase sempre. Quase sempre. Exato, quase sempre. Mas, e tem algum jogo que te marcou, assim, muito, tirando finais? Algum jogo que você tava lá no estádio, tirando finais? Ah, tem. Mas é aqui mesmo. Conta. O primeiro jogo de Libertadores que eu fiz foi São Paulo e Quilmes, em 2005, que eu fiz no estádio. E eu não ia nesse jogo. E aí, o Serginho Gandolfi, gentilmente, como é da sua personalidade, ele tava comigo ali, a gente cobria juntos, e ele falou, pô, você nunca foi num jogo de Libertadores e tal, vai lá, meio que, você trabalha mó bem, merece e tal, eu era estagiário, não entrava no rodízio de repórteres que iam no estádio e tal. E ele falou, não, vai nesse aí, vai, vem, faz o jogo, você fez todas as matérias da semana, é legal. E eu fiquei super feliz, óbvio, agradeci demais, e fui. E foi o jogo em que o Graffiti fez a denúncia de racismo contra o The Sábado. E o The Sábado foi preso, foi detido, no final do jogo. E aquela experiência de fazer um jogo de Libertadores pela primeira vez, o jogo se estendeu até as 5 da manhã, que foi o horário que eu fiquei na delegacia, ali pertinho, na Avenida Francisco Morato, no Morumbi, pra cobrir o que tava acontecendo. Ele foi levado, ia ficar preso, não ia ser transferido, o Graffiti ia lá, ia retirar a queixa, não ia, o delegado Nico entrando no estádio pra prendê-lo. Então, foi uma coisa assim, que virou um evento jornalístico muito importante, porque era um fato raro, muito relevante, e até hoje, porque a gente ainda vê, infelizmente, um monte de casos se repetindo. E aquele lá foi um dos primeiros, assim, e a capa do jornal naquele dia era uma matéria minha sobre o Graffiti. ironicamente, o editor colocou a cor do sucesso como capa, porque ele já tinha sofrido no jogo da ida alguns xingamentos, e ele tava numa fase excelente, então a capa do jornal que apresentava o jogo, quase que como uma premonição, era uma silhueta do Graffiti, assim, a cor do sucesso. E eu fui fazer esse jogo, e até brinquei com o Serginho depois, eu falei, você sabia que isso ia acontecer? Você me mandou pra essa roubada, fazer plantão e delegacia, ele morria de rir, mas esse foi bem marcante. Bom, foi uma estreia já, assim, uma prova de fogo, né? Pra quem é estagiário, ter que segurar esse rojão, de fato, assim... E hoje o Graffiti é meu colega, eu falo pra ele, você fez muito bem fazer a denúncia, mas eu fiquei até às cinco da manhã, Graffiti. E a gente brinca com o assunto que não se brinca, com a importância do que ele tem, da atitude dele, e veja só, 19 anos atrás, ele teve essa reação de não aceitar, de se indignar, de se revoltar, e as coisas aconteceram. Então, isso foi bem marcante. Muito interessante. E é louco, né? Isso, assim, a gente tem na profissão, pra mim, eu acho isso muito louco da gente trabalhar, às vezes, ao lado de pessoas que a gente tava acostumado a ver na TV, a ver ali, viver de fato o futebol dentro do campo, e hoje nosso colega trabalhando junto, né? Todos os caras que eu vi jogar ali, né? Muitos eu entrevistei. Ricardinho, a primeira entrevista que eu fiz na TV Globo foi com o Ricardinho. Sim, quando eu fui pra Globo e falaram, você pode sugerir a entrevista que você quiser, ele era técnico do Paraná, tava vendo se a carreira de treinador era o que ele queria ou não, eu fui até Curitiba fazer, hoje a gente trabalha do lado, Dodô, quantos jogos do Dodô eu vi, Grafite, Richardson, 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 Richardson ia pro Palmeiras em 2005, né? Tava fechado com o Palmeiras e eu lembro que a gente deu uma matéria que ia rolar o famoso chapéu, ele ia acabar indo pro São Paulo, fizemos a apresentação dele, hoje eu faço milhares de jogos com ele, é muito gostoso, muito curioso e eu acho muito legal como a gente se respeita, o jornalista e o ex-atleta dentro de cada um, do conhecimento de cada um, da formação de cada um pra poder exercer a profissão, pra poder comentar um jogo, a origem do conhecimento deles é uma, a nossa é outra, mas acho que os jornalistas cada vez mais conquistam um lugar de serem ouvidos com atenção pelas pessoas do futebol, pelos treinadores, pelos jogadores, pelos dirigentes, pelos ex-atletas e pelo menos na nossa relação, assim, minha com os caras é de muita troca, é muito legal. Perfeito, e a gente tá falando de jogadores de futebol, você já falou, por exemplo, de ver o Adriano jogar a Libertadores, tem algum outro jogador que te marcou também, assim, de lembranças de Libertadores, sei lá, um cara icônico, tipo um Riquelme da vida, enfim, algum cara, assim, que você viu jogar? É a Ronaldinho Gaúcho, porque a presença dele naquele Atlético é um símbolo muito forte daquele time, é uma demonstração de força de um clube que passava por momentos dificílimos, né, até 2011, 12, que começa a se reerguer e que dá um recado muito forte quando pega o Ronaldinho Gaúcho, quando contrata ele, e quando monta aquele time que acaba ganhando a Libertadores e ele era, eu percebia muito isso pros torcedores do Atlético, pras pessoas em geral de Belo Horizonte, de Minas Gerais, era um símbolo de força muito grande tê-lo ali. Então, foi marcante vê-lo jogar a Libertadores. O Riquelme eu já peguei num declínio, assim, eu vi antes, mas eu fiz a final em 2012 do Corinthians e Boca, onde existia muitos ruídos dentro do Boca, jogadores que muitas panelas e o Riquelme liderava uma galera ali que não era muito grande e que também não batia muito com o treinador e, enfim, até escrevi sobre isso porque eu fiquei uma semana cobrindo Boca na Argentina. De ver de perto, eu acho que esses são os mais diferentes, assim, né? O Ronaldinho, porque não era uma coisa nossa, né? O Ronaldinho jogar no Brasil àquela altura da carreira dele... Um dos maiores. Exato, né? Ele voltou pro Brasil porque houve alguma intercorrência ou algumas intercorrências ali na carreira dele, mas ele era um cara que a gente imaginava ver jogar na Europa até o final. Talvez nunca voltar. E, de repente, ele tava aqui jogando a Libertadores. Tem o Neymar, né? Em 2011, campeão, que também é uma coisa fenomenal, assim. Eu acho que eu não cheguei a ver no estádio o Neymar pela Libertadores, mas o impacto absurdo que ele teve sobre aquele time campeão. E de atmosfera de jogo? Porque eu acho que a Libertadores, assim, quando a gente olha pra torcida, ela nos traz imagens muito icônicas. A gente, por exemplo, aqui tem, né, uma equipe muito boa de cinegrafistas, fotógrafos que compartilham imagens nas redes sociais. E são imagens, assim, sempre muito fortes, assim, de fé, às vezes de sofrimento, enfim. Tem algo que te marcou nesse sentido também, de atmosfera do jogo. Eu, por exemplo, né, falando recentemente, por exemplo, o Palmeiras e Atlético Mineiro, aquele empate do Palmeiras com dois a menos e que o Palmeiras acaba passando nos pênaltis, aquele jogo me marcou muito como a atmosfera do estádio mesmo, sabe? Deixa eu tentar pensar. É porque, assim, eu sempre vou acabar pendendo mais a jogos do São Paulo porque eu cobri muitos anos, né? Então eu tô tentando lembrar jogos de outros times também. Mas pode ser do São Paulo também. É, não, o São Paulo, assim, aquele 2005, 2005, 2006, duas finais seguidas, era uma coisa muito forte. E às vezes nem tanto a final, mas a semifinal, São Paulo e Chivas, por exemplo, em 2006, é uma coisa muito marcante. Acho que as duas semifinais, né? River em 2005, Chivas em 2006, são muito fortes contra times difíceis. O River tinha a melhor campanha em 2005, por isso fez o primeiro jogo no Morumbi. Era uma, assim, eu lembro que se criou aquela coisa da torcida do São Paulo, né? Porque, na verdade, depois daquele ato de 83 a 92, quando o São Paulo ganha as duas seguidas, 9-2, 9-3, o torcedor do São Paulo meio que se coloca e se auto-intitula como o embaixador daquele torneio, né? Olha, o torneio voltou a ser importante no Brasil por nossa causa, eles dizem. Então, e eu lembro que eles faziam questão de a cada quarta-feira mostrar que aquele jogo pra eles era diferente de um jogo de brasileiro, de um jogo de paulista, e no estádio dava pra sentir mesmo isso. Mas, a final do Mineirão foi muito impressionante também. A coisa do eu acredito, porque, no fundo, eles não acreditavam, entende? O gol que eles sofreram no Paraguai, o Olimpia faz 2x0, já no finalzinho do jogo um gol de falta que dá uma desmontada no Atlético. Fala, se a gente perder de 1x0, vira no Mineirão. Afinal, ser no Mineirão também era um baque, porque a campanha toda tinha sido no Independência, onde diziam que caiu no Horto, tá morto, o Atlético era muito forte. Então, pra torcida do Atlético, era perder o jogo de 2x0, não temos mais o Horto a nosso favor, intervalo do segundo jogo, 0x0, precisava de dois gols e não tava com cara de que ia acontecer. Então, no fundo, eles não acreditavam, mas eles resolviam gritar que acredita pra convencer a si mesmo, e aos jogadores, que era o mais importante. E conseguiram, porque a atmosfera ajudou muito. Então, foi uma coisa muito forte. A Bombonera, claro, já fiz jogo no Monumental de Nunes e também é incrível, mas eu acho que essa no Mineirão e as tantas no São Paulo como setorista ficaram bem na memória. É, pra mim, uma das coisas mais mágicas de Comebol Libertadores, Comebol Sudamericana, é justamente a torcida. Sim. Eu acho que é um negócio que arrepia mesmo, assim, quando você tem experiência tanto de jogos aqui no Brasil quanto jogos fora, porque são outras culturas, outros tipos de música. Pra mim, isso é das coisas mais especiais, sabe? Não sei se você concorda, mas... Totalmente. Ah, eu falei do Parque Central do Nacional, que não é uma loucura. Eu tenho vídeos até hoje de torcida do Nacional e o Gramado era muito perto do torcedor, muito perto. Acho que talvez um dos mais pertos que eu já trabalhei. E a torcida enlouquecida e bandeira e sinalizador e papel higiênico sendo jogado, aqueles rolos. E é uma mistura, é uma poluição visual tão bonita, porque acontece tudo ao mesmo tempo e parece que tudo harmoniza. é a bandeira, o papel, o sinalizador. Normalmente é frio na Libertadores, então eu já tenho aquela lembrança, antigamente a Libertadores acabava no inverno, agora ela se estende, mas sempre todo mundo de gorrinho, tudo agasalhado e cheio de cor. E a América do Sul de fato tem essa beleza de você enxergar uma arquibancada muito diversa. Então até nisso é bonito, porque são várias origens, são várias cores, são vários tipos de torcedor, de idade, mulher. Tem muita criança em jogo de Libertadores, apesar da atmosfera hostil que se cria, mas quando você mergulha ali e se entrega é uma coisa impressionante. E eu evito o saudosismo, porque eu acho que saudosismo, primeiro é um sinal de que a gente admite que está ficando velho. Eu estou, mas eu não preciso admitir. E segundo que eu acho que todo mundo foi saudosista. Os anos 90 diziam que o bom era nos anos 70 e por aí vai. Meia-noite em Paris, eu acho que o filme fala bem sobre isso. Mas eu sinto um pouco falta de quando cada time entrava no gramado sozinho e a sua torcida fazia a festa para receber o seu time especificamente. E eu tenho imagens da Libertadores muito marcantes de times entrando no gramado sozinhos e sendo recebidos pela torcida que, claro, recebia de uma forma o seu time, de outra forma o visitante, evidentemente. E fazia parte do jogo. Claro, claro, sem agressões, sem objetos atirados, mas não que não tenha, faz parte, mas isso aí a gente não gosta, não sente falta. Mas é uma coisa que até hoje tenho na memória. Mas não acabou nunca. O encanto da torcida de Libertadores permanece até hoje. Eu acho que o europeu, óbvio, é muito apaixonado por futebol. A gente pega jogos na Alemanha, por exemplo, os jogos lotam absurdamente. Com um campeonato que, vamos combinar, a Bundesliga tem um nível bom, mas tem ali... O Bayern sempre ganhou... Teve um deca campeão. Exatamente. Até esse ano, o Leverkusen tem que acabar com essa hegemonia. Mas eu acho que a atmosfera daqui da América do Sul é inigualável. Não tem... É, eu acho que a derrota... Acho que a gente sente diferente a derrota. E nem acho que a gente sinta da maneira mais saudável. Talvez o mais saudável seja sentir como o alemão sente, como o inglês sente. É a compreensão que eles têm da possibilidade de perder maior. Aqui, me parece um desespero quando você começa a sentir a possibilidade da derrota. E esse clima de desespero, de medo, também faz parte do... Porque muitas torcidas começam a gritar mais. Mais passional, né? É, é. É o que eu falei, é muito quente. O campeonato muito, muito quente. As pessoas são menos racionais e desde que isso não descambe para a violência, isso é gostoso de sentir, de ver gente rezando. Isso é difícil você ver na Europa, o torcedor rezando na arquibancada. Não é com o terço, ajoelhado. Então, tem mais fé, tem... E as fés estão tão diversas também aqui. Então, eu acho que é um campeonato muito bonito de assistir, assim, quando a gente vê... Esquece o jogo e presta atenção na arquibancada, na torcida, na reação de cada um. Eu já cansei de ver próximo de mim, assim, torcedor que pegava medalhinha, desistia de ver o jogo. Desistia. Eu vou ficar o jogo inteiro ajoelhado porque tava com medo aquilo fazia a pessoa ir acreditar que a reza dela tava fazendo diferença, entendeu? Então, é bonito que as pessoas acreditem nisso. Quem nunca pensou que ia desmaiar num jogo de libertadores? Quem nunca achou que a sua superstição fez seu time ganhar? Com certeza. O meu time ganhou porque eu vim com a cueca de sempre, com a meia da sorte. Aquela camiseta que eu sempre usava. É, não tem como. Exato. Agora, falando, né, agora, de 2024, só pra relembrar quem tá assistindo, a gente não lembra, mais ou menos como ficou aí o chaveamento. A gente tem de um lado, eu lembro pra você porque isso eu tenho na minha cabeça. De um lado, a gente tem Fluminense e Grêmio, tem Atlético Mineiro e San Lorenzo e aí aquela partezinha que não tem nenhum brasileiro, né, que é um Colo Colo Junior Barranquilha e River Plate Itageres. Ali do outro lado, a gente tem um monte de brasileiro, tem Palmeiras e Botafogo, tem São Paulo Nacional, tem o Flamengo e o Bolívar e aí o Strongest e o Penharol, exatamente. Qual é o confronto mais equilibrado na sua opinião nessas oitavas? Palmeiras e Botafogo. É o que dá menos pra prever um vencedor, você acha? É, eu acho que assim, conta muito a frequência. O Palmeiras é mais acostumado a esse tipo de decisão, a esse tipo de decisão, ao campeonato, a atmosfera, que a gente já falou tanto aqui, a como enfrentar um mata-mata em dois jogos, ganha, 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 ganha todo ano, isso dá um, não um conforto, mas uma confiança, uma segurança nos jogadores e até mesmo nos torcedores, acho que pro Botafogo é mais emergencial, é mais a novidade, é mais, a nossa grande chance. A rivalidade do momento também, né? Não, isso é um ingrediente fortíssimo. E aliás, eu acho que se a gente considera esse o jogo mais equilibrado, é uma grande notícia pro Botafogo, porque o Palmeiras tá no topo há muitos anos. Quem chegou lá agora foi o Botafogo, fazendo um grande brasileiro no ano passado, líder neste momento, hoje, no dia que a gente tá gravando essa conversa, no dia que a gente tá fazendo essa conversa, o Botafogo é líder do brasileiro, então acho que ele tá se estabelecendo num patamar em que esse tipo de confronto vai ficar frequente pro Botafogo, ainda não é pra esse Botafogo, né? Recente. Mas eu acho muito equilibrado e acho o Botafogo um ótimo time com condições de vencer. Com reforços bons também, né? Com reforços, mas talvez a gente se reforçaram bem. Exatamente. Dois meio-campos fortalecidos demais, né? O futebol é engraçado, porque tem uns ingredientes que parecem uma coisa meio assim imponderável do futebol, pra mim. Tem alguns confrontos que parecem que eles estavam escritos que iam acontecer. Eu acho que antes do sorteio, se me perguntasse o que você acha que vai acontecer, eu ia falar eu acho que vai ter um Palmeiras e Botafogo ou um Palmeiras e Flamengo, alguma coisa assim. E é engraçado que ali desse lado realmente tá propício pra ter vários desses confrontos, né? Um Palmeiras e Botafogo, a gente pode ter um Palmeiras e São Paulo de novo. Pela milésima vez. Pela milésima vez. Pode ter um São Paulo e Flamengo reedição da Copa do Brasil do ano passado, um Flamengo e Palmeiras reedição da final de 2021 da Libertadores. Então, assim, esse lado da chave tem confrontos muito pesados e com muita história, né? Sim, sim. Acho que o Botafogo é o fato novo. Botafogo e Flamengo também pode acontecer. Pode acontecer. Bom, se a gente for pegar pelo improvável do improvável, a gente pode até ter um Bolívar e The Strongest também. Não vai ter. Mas pode ter. Nós, como brasileiros, esperamos que não, né? Mas, assim, você ter dois bolivianos podendo se enfrentar nas quartas de final já é um símbolo de fortalecimento do futebol local também que não se reflete na seleção ainda, mas já se reflete nos torneios de clubes. Eu acho que os brasileiros vão avançar. Bom, o Palmeiras e o Botafogo é evidente. Acho que o São Paulo é melhor que o Nacional. Acho que o Flamengo é melhor que o Bolívar. E aí, tudo muito equilibrado porque é isso, a gente não está falando de pontos corridos. Nos pontos corridos, você consegue prever uma coisa mais dentro de uma estabilidade que determinado clube alcança a mais do que outros, seja por um fator ou por outro. Mas a Copa, ela reduz muito isso porque se numa noite um clube tiver três desfalques e o outro tiver inteiro, isso já faz uma diferença brutal. Se um jogador é expulso numa jogada que ele tem que botar a mão na bola ou ele é o último homem e tem que fazer uma falta e ele não joga aí que ele não joga o segundo jogo. Sabe, qualquer fato inusitado fora da curva ele causa um impacto muito maior no jogo de Copa, no mata-mata. Então, acho que pode acontecer de tudo. Qualquer um desses quatro brasileiros pode ser finalista sem muro mesmo. Eu acho que o Palmeiras é o mais estável deles todos, é o mais confiável deles todos. Acho que o Flamengo é o que tem o melhor elenco deles todos, o melhor treinador, o Tite e o Abel. Acho que a gente consegue estabelecer ali talvez colocá-los na mesma prateleira. O Tite pra mim é o melhor treinador brasileiro que a gente tem, mas o Abel é uma coisa fenomenal. Eu acho que assim, não é o Abel. É que é ele no Palmeiras. A história dele no Palmeiras é um negócio surreal. É isso. O Tite a gente avalia o Tite pela carreira. O Abel é o Abel do Palmeiras. É isso. E o Abel no Palmeiras é uma coisa absurda. Ele se equipara a qualquer treinador de qualquer outra equipe de um grande momento que a gente vai pegar pelos títulos, pelo desempenho, pelo rendimento, por se manter no topo durante tanto tempo. É isso que me impressiona, porque não tem queda. Claro que tem momentos que o Palmeiras joga mal, mas dali a pouco ele ressurge com uma mudança de jogador, de sistema e tal. Então, em tese, são os dois mais fortes porque chegam todo ano, porque já estão aí há muito tempo, mas o São Paulo é forte em mata-mata. provou isso na Copa do Brasil do ano passado, tirou Palmeiras, tirou Flamengo, tirou Corinthians. E eu acho que o Botafogo pode fazer, assim, misérias. É muito bem treinado o Botafogo. É muito bem treinado. Não, o Botafogo está numa fase muito boa, jogando muito bem. Eu acho que joga melhor do que jogava no passado quando liderava o campeonato. Também acho. Tem jogadores que estão rendendo muito, você tem o Luiz Henrique, você tem o Júnior Santos. O Júnior Santos é uma loucura. Então, o Júnior Santos está jogando muito. E aí você vê, tem um Almada para jogar, que é um cara que é campeão mundial de peso da seleção olímpica da Argentina. Tem o Alan chegando, que é um jogador de Premier League até outro dia. É, de fato, assim, é um elenco bem interessante. O Botafogo, acho que vai dar bastante trabalho para o Palmeiras, falando, né, o Palmeiras tem essa experiência de libertadores, mas eu realmente acho que esse confronto vai ser bem equilibrado. E tem um outro confronto de brasileiros já nas oitavas, que aí esse, o Flui Grêmio, esse são de dois times que estão num momento ruim, o Fluminense até acho que surpreendentemente, porque o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. O que você espera desse jogo? Nossa, esse é tão imprevisível também, né? Eu acho que o Fluminense cometeu vários erros na montagem desse elenco. Acho que o Fluminense não procurou aquilo que faltava ao Fluminense. O Fluminense foi campeão da Libertadores, disputou o Mundial muito dignamente, apesar da goleada para o City, que obviamente é melhor que o Fluminense. Mas eu acho que o Fluminense pecou quando pensou a temporada de 24. Dentro do que ele ia perder, o Nino vendido, dentro do que ele acabou perdendo por fatalidade, o André machucado por muito tempo. E ele não conseguiu nem se preparar para essas perdas, porque as contratações não supriam carências, elas apenas reforçavam uma tese de um elenco envelhecido, que foi muito bem no ano passado, mas que eu acho que precisava de coisas diferentes ali e não encontrou. E o Grêmio, eu acho que o Luiz Soares teve um impacto tão grande no Grêmio no ano passado, que ele distorceu um pouco a realidade do Grêmio. O Grêmio não era um time para ser vice-campeão brasileiro no ano passado. vinha da Série B, inclusive, é um fenômeno. Você vinha da Série B e no seu primeiro ano de Série A, embora o Grêmio, o lugar do Grêmio é a Série A, ele não se sente estranho na Série A, mas quando você vem da B, você tem um impacto financeiro, você tem um impacto técnico, você não está vindo com o melhor time possível. Mas aí você tem o Luiz Soares e ele leva o Grêmio até o vice-campeonato brasileiro. E aí você perde esse jogador e também não conseguiu encontrar, o Diego Costa é um ótimo centroavante, mas está jogando pouco, muito tempo machucado, então é um jogo que é muito imprevisível. Vai depender muito de como esses caras vão estar quando chegar lá. O Diego Costa vai estar bem para esse confronto? Como é que vai estar o cano? Os jogadores do Fluminense fisicamente vão estar bem? O Marcelo vai estar bem? Ele vai estar jogando? Em que posição? Porque o Mano Menezes chegou e disse que o Marcelo não é lateral com ele. Então tem tantos ajustes para fazer, tanto no Fluminense como no Grêmio. Talvez a vantagem do Grêmio seja ter um treinador que já está lá há mais tempo e eu sempre acho que, ou sempre não, mas quase sempre eu acho que o nome mais indicado para corrigir os problemas é o treinador que já conhece e não o que vai acabar chegando agora. Sim, com certeza. E de Sul-Americana tem algum time brasileiro que você acha que se destaca nesse momento? Cara, eu acho que o Cruzeiro está jogando muito. Matheus Pereira está em uma fase... O Matheus Pereira é um jogadoraço. A gente já sabia que era quando o Cruzeiro contratou. Nós falávamos ali entre a gente olha, esse jogador é bom, ele demorou, não foi de cara, ele teve um impacto inicial, teve uma lesão, deu muito azar, ele chegou, acho que jogou quatro jogos, se machucou, ficou bastante tempo parado, voltou e esse ano é impressionante e acho que muito potencializado e aí vamos lá, estamos falando de treinadores até agora, para mim o melhor técnico do campeonato brasileiro até agora é o do Cruzeiro, é o Fernando Seabra. Ele me impressionou muito na Copinha, ele era o técnico do Cruzeiro na Copinha, na Copa São Paulo, foi finalista, perdeu a final para o Corinthians jogando muito melhor que o Corinthians, mas com um time muito inexperiente, muitos garotos... E é um cara que conhece muito o Cruzeiro há um bom tempo, né? Exato, já estava lá, conhece a base, garotos de 17, 18 anos, bem novinhos e o time tinha uma leitura de jogo muito madura, é muito difícil ver isso em times da Copinha, times da Copinha se desestabilizam, se desorganizam o tempo todo e é normal isso, mas o Cruzeiro dele mantinha um padrão mais elevado por mais tempo, isso já me impressionou e eu acho que o que ele faz nesse time principal do Cruzeiro é absurdo, porque o Matheus Pereira é um grande jogador, mas se você olhar o time do Cruzeiro no papel antes dos reforços, ele não é time para brigar pelo título, mas está lá, está brigando. Então o Cruzeiro para mim é um time para a gente ficar de olho. E reforçado então, com o Cássio, com o Matheus Henrique, com o Wallace, com o Caio Jorge, enfim, eu acho que o Cruzeiro vai longe. Bom, então vamos ver se as suas previsões... Eu sou péssimo de previsão. Então faz assim, antes da gente acabar, aqui é previsão só, não é sua... É a sua opinião do momento, o que você acha que vai acontecer? Final de Libertadores, o que você acha se você estivesse obrigado a chutar uma final de Libertadores? River Plate, que eu acho que chega à semifinal... Não vai ser fácil passar pelo Talheres, Talheres é um bom time, bem treinado também, está bem no Campeonato Argentino, mas o River é o River. O River é o grande time não brasileiro dos últimos anos da Libertadores, que tem sido dominada por nós, felizmente. Mas do outro lado é muito difícil. River e Flamengo. River e Flamengo? Uma reedição de 2019. Uma reedição de 2019, dessa vez na casa do River. Exatamente. Que a final era um monumental. É que assim, entre todos os brasileiros, eu acho que o Flamengo tem os melhores jogadores. Sim. E eu acho que os melhores jogadores dentro de uma organização que eu acho que o Tite é capaz de dar, eles em algum momento fazem diferença. O Flamengo não conseguiu fazer diferença nos seus últimos anos porque foram anos muito atabalhoados. Muitos treinadores que foram, saíram. Principalmente no passado, né? Eu não consigo nem enumerar mais todos os treinadores do Flamengo, mas teve Sampaoli, teve Vitor Pereira, teve Paulo Souza, teve Domenech, teve Renato Gaúcho, teve Dorival, teve Rogério Ceni, tudo isso depois do Jorge Jesus, depois daquela final de 2019. Mas eu acho que com o Tite eles têm uma chance grande. Agora sim, qualquer brasileiro desses quatro São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, que chegar à final pra mim não é surpresa. Do outro lado, se o Atlético Mineiro chegar à final, também não acho surpresa porque eu acho que o trabalho do Milito, apesar dessa instabilidade recente, é muito bom e acho o time muito bom. O Fluminense e o Grêmio pela fase atual seria uma surpresa pra mim. Então eu vou de River e o Flamengo já avisando com pesar aos flamenguistas e torcedores do River que eu sou péssimo de previsão, normalmente eu erro. Eu devia falar Bolívar e Júlio Barranquilha, que aí eu erro. Aí tá tudo certo. Exato, eu vou errar. Já que eu falei que eu erro, olha aqui ó, errei mais uma vez. Exato, mas aí não, né? Não, mas é um bom palpite. River Plate, Flamengo é um bom palpite. É, não é nada ousado, meu palpite não é nada, zero ousado. River e Palmeiras, River e Flamengo. É, não é nada ousado. Dentro da normalidade. Lozete, foi um prazerzaço, poderia ficar aqui umas três horas conversando. Poderia, seria uma delícia, foi ótimo. Se você me chama de volta a gente faz uma segunda parte. Com certeza. Quer passar suas redes pra quem tá assistindo a gente? Sim, a minha rede é igual, eu não tenho muitas na verdade, é o X, que eu tenho ainda a chamar de X, eu tenho que fazer uma pausa, mas Twitter, Twitter barra X, Ale, arroba Ale, underline Lozete, o Instagram é a mesma coisa. Eu ainda não tô nas outras redes, eu preciso me modernizar, tomar uma aula. Aos poucos. Isso, depois eu vou pegar o pessoal daqui manja de redes, eu vou pegar umas aulinhas aqui. Muito. São as melhores redes, aliás. São mesmo. Vocês fazem muito bem, parabéns. Sou suspeita, né? Sou suspeita. Não, mas eu não sou e eu tô dando parabéns. É isso, obrigada. E aliás, obrigada pra você que ficou com a gente até o final, lembrando que a magia do futebol ainda tem muito capítulo pra acontecer nessa temporada de 2024. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí